Alexandre XRE300 Se você assistiu o vídeo de ontem você deve ter ficado curioso Para assistir o vídeo de hoje Hoje vamos falar porque a viseira do capacete embaça Você já percebeu que a viseira sempre embaça ou quando está chovendo Ou bem cedinho da manhã Isso acontece porque a nossa pele ela transpira E sai por ela vapor de água Acageminha aqui Acageminha aqui Então como eu estava falando A sua pele transpira As vezes você não vê né Porque é muito pouco Mas ai sai o vapor d'água Que é o suor que evapora Principalmente E esse suor Ao tocar na viseira E normalmente em dia de chuva Ou bem manhã cedinho A viseira está gelada Ela está normalmente abaixo de 23 graus Que é o ponto de Normalmente é o ponto de orvalho Mas isso varia né Que o ponto de orvalho depende da umidade também Pressão As variáveis ai O que acontece Como a viseira está gelada Ao contato do vapor d'água Na viseira Ele se condensa As moléculas de vapor Se juntam e formam as bolhas d'água Vê só Ninguém passa ninguém Olha para ai Olha o carro como está Vai ser imprensado agora Aí olha o contato Olha o contato do vapor Com a viseira gelada né Aí as moléculas de vapor Se condensam, se juntam Se aglomeram e formam as bolhas d'água Aí embaixo A viseira Que é o acúmulo de micro bolhas d'água Na viseira Pelo lado de dentro né Só que tem uma característica da água Que é A tensão superficial Que é a capacidade que a água tem De formar uma bolha E essa bolha não se desmanchar Aí quando você lava a viseira com detergente O detergente diminui essa capacidade Da tensão superficial da água E a bolha se desmancha E não forma as bolhas Aí melhora a visão Para até embaçar Mas com menor intensidade Mas só que existe uma solução também Para isso que é Um acessório que se vende Que você instala na viseira Que é uma película Sobre a parte interna da viseira Aí o que acontece Que você vai ter Entre o seu rosto E a viseira Vai ter essa película né Entre a película E a viseira Vai ter uma camada de ar Aí o que acontece A viseira lá fora ela tá Gelada Mas a película Que tá Que tá atrás da viseira Ela não tá em contato com a viseira Ela não tá gelada Ela tá na temperatura Que tá dentro da Do capacete E que se mantém aquecida Pela temperatura do seu corpo né 36 graus Então a película Deve atingir aí uns Uns 28 27 E nessa temperatura Não é Não é baixa o suficiente Para Para que haja condensação Aí feito mágica Mesmo chovendo Mesmo com frio E a viseira não condensa Porque o vapor d'água Não tá batendo diretamente Na viseira Tá batendo na película Que tá numa temperatura maior E tchau pro louro Se você tem outras dicas Sobre Como resolver Em viseira embaçada Comenta aí nos comentários Pra galera ficar sabendo E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Obrigado